Maria Bonita Na praia deserta e escura, tua brancura Era uma estrela do céu caída Teu corpo que o mar beijava, lançando as ondas Para alcançá-lo, não alcançava Confesso que ao contemplá-lo Confesso com sentimento O meu pensamento Me atraiçoava Eu disse muitas palavras Dessas que a gente diz docemente dos seus anseios Pedindo que me atendesses Que convertesses Em realidade meus devaneiros A lua que nos olhava Foi se escondendo Discretamente na noite Calma Eu reconhecidamente Cheguei-me para beijar-te E em beijos dar-te Ai Toda a minha alma Amor E sei que tiveste muitos amores Maria bonita Maria bonita Maria querida Porém Nenhum tão honrado Tão branco e puro Como que eu juro Por minha vida Que trago cheio de flores Para ofertar-te Para adorar-te De alma joelhada Recebi-me emocionada E jura-me Que não mentes Porque te sentes Idolatrada 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 Idolatrada